Então, dando continuidade ao nosso array, vamos aprender como colocar, inserir algum elemento no início ou no final do nosso array. Vamos supor que eu queira acrescentar, por exemplo, a fruta banana aqui no final, depois de todas. Eu não quero ficar procurando no meu código onde está a última variável, no caso da salada, para poder estar acrescentando. Então, eu vou acrescentar ela sem procurar saber qual foi o último item que eu coloquei, que eu inseri ali. Para fazer isso, eu vou utilizar o salada, que é a variável pronto, push. E vou falar ali que eu quero acrescentar, por exemplo, a fruta banana, após o último vetor aqui, a última que eu tinha acrescentado. Então, após o abacaxi, ele vai acrescentar essa nova fruta banana. Deixa eu dar um trace aqui para testar, testar a variável salada. E vou dar um CTRL ENTER aqui. Repara aqui no painel de saída, que ele até repetiu duas vezes aqui, porque justamente tem dois traces. Mas ele acrescentou no final delas, uva, maçã, abacaxi, e agora tem uma nova fruta, que é a banana. Se eu não quiser visualizar dois traces ali, basta apagar o trace que eu tinha pedido de teste, que foi até da aula passada, ali em cima. Ele vai deixar apenas esse. Vamos supor que também, sem sequer procurar onde foi adicionado o primeiro elemento ali no início, que é a uva, eu quisesse colocar um outro, uma outra fruta lá de início. Então, eu ia utilizar o salada, que é a minha variável, ponto unshift. Então, eu vou utilizar aqui, que é para acrescentar justamente no final dela. Abrir o parênteses, e vou acrescentar aqui, por exemplo, abacate. Pronto. Beleza. Vou pedir para fazer um trace também. Testar a salada. Deixa eu apagar esse trace aqui de cima, que é para não confundir ali vocês. Então, ele vai acrescentar para mim essa nova fruta, abacate, no início. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Logo no início ali do meu código. Então, o abacate foi a primeira, ele continuou com as que estavam, e a banana foi a última. Ele faz isso por quê? Ele entende aqui, que no meu vetor, ele vai colocar o abacate, por exemplo, antes aqui. Com isso, vai mudar de posições as outras frutas que eu tinha. A uva vai passar a ser um, a maçã dois. Então, cada uma vai trocar, vai ser jogada uma posição à frente. Para acrescentar, então, ficou facinho. Outra coisa que eu posso fazer é verificar o tamanho aí também do meu array. Eu quero saber qual o tamanho ali, quantas posições existem no caso ali daquele array. Eu vou colocar ele dentro de um trace, que é para ele já exibir. E vou falar aqui que a minha variável é salada.language, que significa aí o tamanho da minha variável. Opa, TH. Ó, a estação está matando aqui. Então, eu vou pedir para ele testar ali essa variável, para saber quantas posições aí que eu tenho. Na verdade, ali ele vai retornar o número de índice, as posições que eu tenho ali no meu array. Cada posição aqui em cima listada é uma fruta. Então, dessa forma, eu vou ficar sabendo quantas frutas eu tenho ali, no caso, na minha salada. Vou dar um CTRL ENTER. E ele vai mostrar ali para mim. Deixa eu afastar novamente o painel de ação. Está aqui em cima. Abacate, uva, maçã, abacaxinho. Ele mostra aqui a posição dela logo abaixo, que são cinco. Então, nessa salada de frutas ali, eu tenho cinco. Por que ele consegue descobrir? Porque ele conta as posições aqui em que eu tenho o meu array. Parece assim que não é uma coisa tão útil, mas vocês vão ver que quando o código já estiver bem mais estruturado, um código de programação bem extenso, esse array vai ajudar muito a gente a estruturar e organizar melhor ali a nossa programação. Então, até uma próxima videoaula. Espero que tenha sido útil aí essas aulas para vocês.